Os médicos do Hospital da Guarda que deixaram de fazer horas extraordinárias estão agora impedidos de fazer cirurgia adicional. Uma posição de força assumida pela administração depois de mês e meio com as urgências a meio gás por falta de médicos nas escalas. A medida foi encarada internamente como represália, direcionada aos médicos que entregaram a minuta e deixaram de fazer mais horas extra além das 150 estipuladas por lei. Quem não tem tempo para trabalho extraordinário e assegurar a escala de urgências não pode arranjá-lo para fazer cirurgia adicional que também é paga à parte. A administração decidiu e partilhou a informação numa circular interna. Atendendo a que todos os procedimentos realizados em cirurgia adicional são efetuados fora do horário normal de trabalho, os mesmos estão suspensos até que se verifiquem alterações. Feita a exclusão de partes, apenas dois médicos de cirurgia geral continuam no sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia, conhecido por SIGIC. As equipas cirúrgicas cujos profissionais não tenham apresentado declaração de indisponibilidade para a prestação de trabalho suplementar podem continuar a realizar cirurgia adicional. Obviamente é uma forma de retaliação que me parece que não é adequada especialmente para os doentes porque o Sistema Nacional de Saúde funciona para os doentes e obviamente se vão deixar de fazer SIGIC vão deixar de operar doentes. Portanto, na Guarda, nomeadamente, onde há uma lista de espera enorme, obviamente isso não é benéfico. Na Guarda já foram canceladas sete cirurgias adicionais em resultado de posições extremadas. Um braço de ferro que a crise política atual deve prolongar. Aparece esta crise que no fundo para tudo. Portanto, ao parar tudo, ficamos muito preocupados com o que é que vem a seguir. Este fim de semana o Serviço de Urgências mantém as falhas do último mês e meio. Sem medicina interna, via verde AVC, cirurgia, anestesia e ortopedia. Tudo numa instituição que agora soma também a demissão da diretora dos blocos operatórios. Soube-se que na carta de demissão a médica disse ter sido ignorada na decisão de encerrar os blocos ao fim de semana e por isso bateu com a porta.